É o Ted, na mente dela É o pequeno no comando É diferente né caralho Se tu quer sentir prazer, se envolve com os envolvidos Pois é foda, na cama ia acabar curtindo Bandida safada, eu sei que tu aguenta, tu é viciada, então toma sequência Tá soltada, tá querendo, só pentada, violenta Quero feio, boi a mim mesmo, se tu caras, você tá querendo Tentando pra gelar, tá que tá, tá soltada, ela tá querendo Então pronta, vem novinha com os loucuros, tá comendo O G.W. vão podem dar pra tu, ela tá cheia de tansão, então Vai, senta firme, gostando a pala da xereca no chão Então vai, senta firme, senta firme, senta firme Então vai, senta firme, gostando a pala da xereca no chão Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em Mete, soca, foca, fode, fode, bota essa piroca em Mete, soca, foca, fode, bota essa piroca em mim Ria no beat, só hit É sucesso, é mano DJ Se tu, se tu quer sentir prazer, se envolve com os envolvidos Pois é foda na cama e acabar contigo Bandida safada, eu sei que tu aguenta, tu é viciada, então toma sequência Tá assustada, tá querendo, só peitada, violenta Quero ver, boi a viver, você se o carro cê tá querendo Dentro da página da guitarra, tá assustada, ela tá querendo Então pronta, velho, novinha, com os loucuros, tá comendo Os ZW vão mandar pra tu, ela tá cheia de danzão, então Vai, senta firme, encostando a pala da xereca no chão Então vai, senta firme, senta firme, senta firme Então vai, senta firme, encostando a pala da xereca no chão Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mente, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mente, soca, foca, fode, fode, bota essa piroca em mim Ria no beat, só, só hit Mente, soca, fode, 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 fode Amém.